Hoje é o dia nacional da pessoa com deficiência visual. No Brasil eles já são mais de 6 milhões. E uma nova tecnologia promete facilitar o dia a dia de quem é cego. O Carlos tem uma doença degenerativa na retina. Com apenas 10% da visão, ele até consegue visualizar alguns vultos, mas não consegue distinguir o que é. Por isso, muitas vezes precisa de ajuda. No trabalho, ele depende de um programa de voz que faz a leitura da tela. Identifica você mesmo. Tem uma lente na frente. Seguindo ver, tem uma lente. Isso. É uma câmera fotográfica. Mas hoje o Carlos vai testar uma tecnologia feita para pessoas como ele. É esta micro câmera nova no mercado brasileiro que pode ser acoplada a qualquer tipo de óculos. Através dela, muitos objetos podem ser identificados. É uma micro câmera que é acoplada em uma haste de um óculos para servir apenas de suporte. O óculos não tem função. Ele apenas serve para ficar na altura dos olhos. E essa câmera, ela fotografa, ela escaneia e ela transforma tudo o que ela fotografou de leitura, ou seja, de letras e números, em áudio. De uma forma absolutamente imediata. O encantamento com que ouvia a sua querida avó é que o país era apenas palco para a sua imaginação apaixonada. E o Carlos, que está acostumado a ler somente com livros eletrônicos, hoje vai poder manusear as páginas. Achei bem interessante essa questão de a gente poder segurar o livro, poder sentir o livro. E ao mesmo tempo de estar olhando para o livro, mas a gente está ouvindo o que está se passando na história. Ou seja, os nossos olhos, através dessa câmera, conseguem ler as páginas do livro. A gente pode sentir o livro. Isso é legal. E olha só que interessante. Esse aparelho é capaz de registrar o rosto das pessoas. A gente vai fazer o teste aqui agora com o Carlos. Ele vai registrar o meu rosto. E toda vez que ele se encontrar comigo, ele vai saber que sou eu. Vamos lá, Carlos? Vamos. Uma pessoa na sua frente. Por favor, dá nome para a pessoa na sua frente depois do bip. Débora. É uma sensação bem legal porque a pessoa não passa desapercebida. Se ela tentar fugir de você, você não tem como identificar ela. Para identificar alguém hoje, como que você faz? Mesmo pela voz, principalmente quando são pessoas conhecidas. Pela voz eu consigo identificar quem é. E com esse aparelhinho não seria necessário? É, não seria necessário. Mesmo se ela ficar muda, ela não vai escapar, não. É possível também realizar outras tarefas, como reconhecer os produtos em supermercados, saber o que tem na geladeira, como uma caixa de leite. E até para saber em que local está. Para quem enxerga, algumas coisas são muito simples, mas para quem tem deficiência visual, se tornam coisas muito difíceis, como ler uma placa, por exemplo. Carlos, o que está escrito nessa placa aqui? Rua Consolação, cemitério da Consolação, na verdade. Rua Cervantes. Se você não tivesse com esse equipamento, como é que você faria para identificar o que está escrito aqui? Olha, perguntaria com muita antecedência para saber mesmo onde eu iria. Ia ficar bem mais difícil. É muito mais autonomia para que os deficientes visuais levem uma vida mais independente, tanto no trabalho, como em qualquer outra atividade. Este produto ainda tem um preço elevado no mercado. Custa em média 14 mil reais. Mas uma novidade logo vai facilitar, para que seja acessível para todos. Logo, logo, a nossa empresa já vai estar adaptada à linha de crédito do governo, que financia tecnologias assistivas em até 50 meses. Isso vai realmente facilitar a compra do produto com prestações bem acessíveis ao bolso das pessoas. Está aprovado. Espero ter o meu em breve. Tchau, tchau, tchau.